Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove e hoje é dia de update no Trove, então vamos lá. Primeiramente o servidor vai cair a 1 hora da tarde, se eu não estou muito enganado. E vai ficar 3 horas offline, tipo 3 horas. O update em si é bem curto e eles a princípio vão colocar... Provavelmente eles devem colocar, sei lá, coisas já preparando para o próximo update, mas enfim. O que vai vir é tudo que a gente já citou, tudo que eu já citei no vídeo de sábado e nos vídeos anteriores, que é, vai voltar a cair os invasores pinatas, então eles vão voltar a cair, você vai poder farmar a pinata coin de novo, pegar as pinatas de celebração de novo, e você vai poder comprar com 2 mil pinata coins, se não foi alterado, no PTS era 2 mil, 2 mil você compra o ovo do dragão com a temática dessa pinata verde e amarela, certo? Essa pinata também dropa, não o invasor, mas a pinata que cai dele, pode dropar pinhead. O que mais? Serbete ou pins? Ah, os invasores têm uma chance rara de dropar uma asa nova. Então, né? Interessante. Tudo isso já estava no PTS, finalmente chegou aqueles 5 novos blocos com efeitos, que você passa e faz efeito de água, de fogo, de fogo de artifício, tem esses 5 efeitos. E eles também têm som. O que mais? Esses weekly deals, que é, sei lá, toda semana vai ter um pack com alguma coisa... Eles não citaram nada interessante, eles citaram que um desses packs vai ter um ovo de um dragão, mas enfim, toda semana vai ter um pack contendo alguma coisa, né, pack por dinheiro de verdade, contendo alguma coisa, eles não especificam exatamente o que, mas... Esperamos, eu espero, sinceramente, que nenhum deles tenha alguma coisa única, né, porque senão eles vão obrigar a gente a gastar dinheiro nisso. O que mais? O hub está tematizado para inverno, e enfim, tem uma série de correções não muito interessantes a citar, coisas que também... Eles restauraram dois novos mapas e a rotação do... do PVP, né... Nada de tudo interessante. Então, eu acho que é isso, basicamente. Não cita nada aqui das grandes polêmicas, como, por exemplo, o baú do caos, não sei se ele não trocava, então provavelmente o baú do caos deve continuar a mesma coisa, por enquanto, então eles devem mudar daqui duas semanas, que é o próximo update. Mas enfim, é isso, o update não tem nada de mais, então eles provavelmente já devem colocar nos arquivos do jogo diversas coisas, preparando para o próximo update, que vai ser maior, né, então, creio eu que esse é o motivo para ficar três horas off, porque no update em si não tem praticamente nada, mas enfim, é isso, espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, se inscreva caso você não esteja inscrito, tem sempre todos os links aí na descrição, eu vou, talvez, não nesse vídeo, eu vou criar o sorteio, eu vou correr para... eu estou gravando esse vídeo muito em cima, porque, tipo, eu estou gravando, já vou editar, já vou postar, porque, né, esse desgraça desse, dessas pessoas, não postam update, sei lá que hora foi postar esse, o patch aqui, tipo, já era mais de meia-noite, não tinha postado, eu não vou ficar esperando, para eles postarem um patch, né, sendo que, tipo, olha, não vem o quê? Nada do patch, eles demoram um ano para postar, mas enfim, né, fazer o quê? É, mas vamos tocar por aqui, eu vou deixar o link do sorteio aí na descrição, certo? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, falou, até o próximo vídeo. Saiga!